Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zaz. Hoje é dia daquele quadro mais louco aqui do canal que é o... Bom, pra quem ainda não conhece esse quadro, eu conto coisas que realmente aconteceram na estrada, né? Nesses quase 20 anos de estrada aí, aconteceram muitas coisas diferentes, inusitadas, coisas que você nunca podia imaginar que pudesse acontecer. E hoje eu vou contar a história de um anão bem louco que tinha lá no SBT quando a gente ia gravar, um anão manguaçado e invocado ainda, cara. E aí galera, meu nome é Caco Miranda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zaz. E aí 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 Bom, gente, era mais ou menos 2005, 2004, por aí... Eu tocava numa banda, uma banda bem grande lá do Paraná, né? Que era do Sérgio Pop, inclusive, chamada Metrópole By Pop. E aí E essa banda ia gravar uma vez por semana no SBT com os artistas. É, a gente acompanhou muita gente nessa época aí, eu tinha uns 24, 25 anos. A galera também da banda era toda a mesma faixa etária, eram sete músicos tocando. Aliás, abraço pra essa galera toda aí, uns amigos pra vida toda, sabe? A gente fez muito som junto e viveu muita coisa junto. Como eu disse, a gente trabalhou um tempo no SBT acompanhando artistas lá num programa, né? Que passava na época. E tinha um anão lá, que era do programa do Ratinho, né? Que sempre chegava manguaçado no estúdio, cara, pra gravar. E em uma dessas vezes A gente saiu pra fumar lá fora Antes de começar a tocar, né? Foi trocar uma ideia antes de começar a gravar com os artistas Eu não lembro direito quem que tava Acho que era Christine Ralph Daniel Se eu não me engano tinha o Nando Reis no dia Pô, faz muito tempo. Mas tinha bastante gente pra gravar Então, a gente ia fumar um cigarrinho Voltava e ia ouvir o que a gente ia ter que gravar Às vezes tirava as músicas na hora Quando dava eles mandavam os discos antes Pra gente saber o que ia ter quando não dava A gente chegava e Tirava tudo na hora, né? Fazia legal e tal Ensaiava, mas tinha que tirar No camarim mesmo as músicas Então, a gente saiu pra fumar lá No intervalo dessas gravações aí e tal E o Rafael encostou na parede Que era o baixista, né? Quando de repente chega o anão Ele usava óculos, né? Eu não vou pôr quem é ele certinho aqui Mas ele era chegado num trago Dava pra ver de longe Então, ele chegou no estúdio Tá o Rafael encostado lá fumando e tal Não sei o que Tô eu ali trocando ideia com o Rafael Aí, o Rafael olhou, né? Opa! O anão O Rafael Opa! Tudo bom? Que que cê tá olhando? Não Nada Nunca viu não, rapaz Não, não Eu só Eu só cumprimentei Oxe! Que que foi, né? Ai, toma no cu, rapaz Ih! Foi, cara! O anão foi assim Falei, oxe! Que que esse anão tem, né, cara? Nossa senhora E a gente percebeu que o anão tava andando meio Né? Meio Molenga Meio pra lá Meio pra cá e tal Então, beleza Fomos lá pro camarim de novo Começamos a tirar as músicas e tal Daí No intervalo dessas músicas Aí Antes de começar a gravar o programa Ah! Vamos lá fumar mais um cigarrinho Fomos lá fumar mais um cigarrinho O anão já tava ali fora E o Rafael falou Ih! Viado! Pô! Ele tava me xingando Viado! Pô! Ah! Que que é isso? E saiu fora Foi pra dentro lá dos estúdios lá pra gravar Não era o primeiro dia que já tinha acontecido isso Esse anão não foi com a cara do Rafael Acho que já era a terceira ou quarta gravação já Que ele Que ele sempre passava tirando o Rafael, né? Xingava e a gente sabia que ele era mangoçado Que ele já chegava meio torto Os óculos dele já Já tava um pra lá e outro pra cá Já assim Um pra cima e outro pra baixo Mas Nesse dia o Rafael teve sua vingança Porque chegamos lá no estúdio e tal Tamo na hora Tamo gravando lá Acompanhando a gravação O anão brincando e não sei o que E o ratinho Acho que percebeu Né? O ratinho comandando o programa Acho que ele percebeu Que o O anão tava meio manguaçado, né? Ele falou Ah, esse anão Esse anão vai ver só Das paradas do cenário ali Tinha uma casinha Tinha É... Confete pra zoar Mas dessa vez Ele pediu um balde d'água Hahahaha O anão na janela, cara Chegou o balde d'água pro ratinho O ratinho Vô Deu-lhe aquele balde d'água O anão Saiu capotando em cima daquela casinha O cenário Era uma janela só, né? E a escadinha Quem disse que esse anão sossegou, cara? Ele veio de lá correndo Grudou nas pernas do ratinho Claro que tava no making of ali, né? Não tava no meio da gravação Os caras tiveram que tirar o anão das pernas do ratinho Ah, seu filho da puta Eu vou matar você Mas ficou louco de bravo com o patrão Tipo, é umas coisas que você não vê assim No dia a dia, no cotidiano, sabe? É uma coisa que você não acredita que vai acontecer Bom, gente, eu fiz esse quadro meio simples pra vocês Eu tô trabalhando em mais uma versão Zaza aí Logo, logo já vou postar De vez em quando eu vou pôr esse quadro aqui Que é pra contar sobre as coisas que acontecem na estrada E não foram poucas Vão se inscrevendo no canal Se vocês ainda não são inscritos Se inscrevam no canal Deixem o like de vocês Mostrem o vídeo pros seus amigos Tem um monte de quadro legal aí no canal Agradeço aos inscritos Por estarem acompanhando mesmo, realmente, tá? E a gente vai ficar com mais um inscrito hoje aqui no canal Dá-lhe aí, Renan Miranda Manda, manda som, meu velho E aí, Renan Miranda E aí, Renan Miranda E aí, Renan Miranda Legenda Adriana Zanotto